Vapor, 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 No meio do baile elas dão uma sarrada Ela tá pesada, fica ligando pa nada No meio do baile shortinho curtinho elas dão uma sentada Então é bola devagar, fachá preta já começa a delirar Desce no chão e sobe olhando pra mim Depois do baile vem fluir bem gostosinho E rebola devagar E o Sacha Preta já começa a delirar Desce no chão e sobe olhando pra mim Depois do baile vem fluir bem gostosinho Dança no baile até de manhã Sassarra no baile até de manhã Senta gostoso não dá DMZ Vai querer de novo virou minha fã Dança no baile até de manhã Sassarra no baile até de manhã Senta gostoso não dá DMZ Vai querer de novo virou minha fã Elas tão pesada Ligando pra nada No meio do baile shortinho curtinho Elas dão uma sentada No meio do baile shortinho curtinho Elas dão uma sentada E rebola devagar E o Sacha Preta já começa a delirar Desce no chão e sobe olhando pra mim Depois do baile vem fluir bem gostosinho Não dá pra mim Até o seguinte Tchau 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 Tchau, tchau, tchau.